Ó, cabi de entrar nesse espaço da sala aqui da mãe. Aqui é o tudo do tempo. Ó mãe, por favor, quero te fazer uma pergunta. Eu sei querer, sem querer eu entrei aqui na sua sala e eu contei as fotos minhas, as fotos da Rei e as fotos do Noah. A do Noah tem mais. Ó, gente, ó, tem uma foto do Noah ali, uma foto minha do Noah da Bela, foto do Noah, uma foto da Rei. Foto do Noah. Acho que a minha tem uma, tem duas. Tem uma, tem uma. E olha só, aqui. Agora ele não pode. Olha aquela ali. Fala, eu também posso. Ó. É a sala do Noah essa aqui agora. Não é? E você tinha que colocar o sapatinho do Noah aqui junto com o sapatinho do Noah. Tá lá, ó. Onde tá? Ali, ó, sapatinho do Noah e do Dante. Tá ali. Do Noah e do Dante, tá ali. Aqui, ó. Sapatinho deles. É a sala da Florinda. E mais tapete, né? Que tapete não pode faltar. Mas tapete não pode faltar. Vou comprar mãos 10. Vou comprar mãos 10. E olha aqui, gente, ó. Esse é meu boot. Esse aqui era o boot do meu pai quando era criança. E aí, ó. E aí, ó.